A partir de hoje faltam 50 dias para a eleição, para o dia 15 de novembro. E o que eu, militante, o que eu que quero mudar as câmaras municipais, mudar o destino de minha cidade, posso fazer para ajudar os meus candidatos? Como eu posso apoiar numa eleição? Então se inscrevam aqui no Brotar da Semente, que eu vou explicar o que um apoiador pode fazer para apoiar o seu candidato. Uma campanha eleitoral, como o nome diz, é uma campanha, uma guerra. Para vencer uma guerra você precisa ter recursos, você precisa ter tropas, você precisa ter apoio. Então é fundamental que os nossos candidatos, os candidatos em que acreditamos nas nossas cidades, a vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas tenham o nosso apoio, o apoio militante, o apoio voluntário. E como é que nós podemos fazer para apoiar? Participando dos atos políticos, carreatas, caminhadas, bandeiraços. Ligando para amigos e amigas e pedindo apoio. Falando das características e dos projetos dos candidatos. Também nas redes sociais, comentando os vídeos no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram dos nossos candidatos. Compartilhando para os amigos, ou seja, fazendo o impulsionamento orgânico, já que o pago nós não podemos fazer dos nossos candidatos. Então, todo dia, se todo dia um militante, um apoiador, tirar uma hora, uma hora por dia, nesses 50 dias serão 50 horas de apoio. Ligando para amigos e amigas, compartilhando pelo zap, pedindo o voto para o seu candidato, a sua candidata. Uma campanha vitoriosa precisa deste apoio. Mapeando, participando das reuniões de planejamento das candidaturas. E também apoiando financeiramente. Se você puder doar alguma quantidade, os candidatos e candidatas fazem as vaquinhas coletivas. Então, tem o limite que a lei determina, mas você pode fazer doações legais para que o candidato possa confeccionar um adesivo desses perfurados que colocam em carros. Carros também. Você pode adesivar o seu carro, principalmente se você usa muito o seu carro, porque você ajuda a dar visibilidade para a candidatura em que você acredita, em que você apoia. Contribuindo com ideias para essa candidatura, com projetos. Isso é apoiar, isso é a campanha militante que o PT e os partidos de esquerda sempre fizeram para transformar a realidade. Então, tenhamos coragem de defender os nossos ideais. Tenhamos amor para poder defender as causas justas. Defender o meio ambiente dessa destruição fascista. Defender o direito ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Defender a efetivação dos direitos sociais. Defender o direito à vida, o direito à cultura, o direito à moradia, o direito à liberdade e à democracia. Vamos juntos, nestes 50 dias, travar uma batalha em todas as cidades, em todos os quarteirões, em todas as esquinas, nas redes, nas ruas, nas mentes e no coração do povo brasileiro para que tenhamos cidades justas. Cidades onde caibam todos os sonhos e onde todas as vidas possam se efetivar em seus direitos, em seus plenos direitos sociais. Um grande abraço e até a vitória! Sistema Único de Saúde